Olá meus amigos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo, hoje vou realizar aqui um teste completo às câmaras do Poco F4 GT a pedido de muitas mensagens que me enviaram e após ter visto também dizerem que o ponto mais fraco deste smartphone era ou é realmente as suas câmaras. É isso tudo que eu vou aqui testar hoje para mostrar a todos vocês, para ver-me se de facto ele é ou não fraco nesta spec. Se vocês tiverem interesse em comprar este produto, vou-vos deixar os links em baixo na descrição e sim, esta gravação está a ser realizada com o Poco F4 GT, mas desta vez aqui dentro do meu setup. Olhem que topa a imagem. Estou a gravar já então com a câmera frontal 1080p, seja a 60p, seja a 30fps. É o único ponto negativo nesta câmera frontal que eu acho é não termos disponível gravação de vídeo em 4K. Eu acho que ele faz uma excelente estabilização e eu estou a caminhar e vocês conseguem perceber isso. Depois na edição do vídeo poderá aparecer outra coisa. Reparem aqui meus amigos, seu azulinho. Para mim a câmera frontal para gravação de vídeo tem umas cores muito nítidas e não é propriamente aquilo que muita gente dizia ou diz que as câmaras estão más. Muito pelo contrário, eu acho que estão muito boas, mas... Agora estou a gravar em 4K a 60fps, estabilizador de vídeo desligado, de seguida já vou ligá-lo para vocês verem como é que fica e mesmo com o estabilizador de vídeo desligado, reparem, acho que temos aqui uma excelente gravação de vídeo. Vou apontar ali para o céu e para as nuvens, cores muito nítidas para já, excelente. Agora sim, estou com o estabilizador de vídeo ativo e claro que nota-se aqui alguma diferença, até porque eu estou a caminhar, vou dar aqui uma pequena corridinha para vocês me dizerem aí nos comentários o que é que acham deste estabilizador de vídeo. Claro que se nota alguma vibração, mas o estabilizador de vídeo nesta câmera traseira está muito bom também. Depois nós iremos ter aqui, obviamente, em mais várias funções aqui no smartphone. Modo noturno, mais alta resolução que são 64 megapixels, enfim, tem aqui muitas funções também. Modo retrato, isto aqui é para o modo foto também, enfim, um smartphone que cumpre e tem aqui, eu acho, as specs essenciais para quem gosta de tirar fotos, para quem gosta de gravar vídeos. Focagem automática, olhem e apreciem. Mais uma vez, uma última vez. Agora estou a gravar a 1080 a 60 fps a 1x e eu quero também mostrar-vos aqui a diferença como é que é o ângulo de visão neste caso a gravar a 1x e depois com a ultra wide que já vos vou falar agora. Este é o modo ultra wide e vocês também me perguntaram muito se este modo dava para gravar em 1080 a 60 fps. Não, meus amigos, a possibilidade de que eu estou a gravar agora é 1080, mas a 30 fps. E aí E aí E aí E aí Isso é a coisa que eu mais gosto de fazer é gravar vídeos na natureza junto com os animais e agora estou aqui numa parte interior também com alguma luz a entrar obviamente mas com menos luz para vocês perceberem como é que é este smartphone e vou-me sentar aqui um pouco então em partes interiores Outra das funções que este smartphone tem tem a ver com a captação de áudio e já agora este é o áudio que vocês estão a ouvir mas ele tem integrado aqui um microfone onde é capaz de ir buscar áudios que em muitos outros smartphones isso não existe São dos pássaros ali a piar, ouçam Outra coisa que eu tenho a dizer-vos é que este smartphone ainda não sofreu nenhuma atualização portanto eu acho que ele já está bom mas com certeza que com as atualizações terá tendência a vir a melhorar Mas fiquem com as fotos para vocês verem Vejam Outra coisa que eu tenho a ver Outra coisa que eu tenho a ver Gravação à noite 4K para a 60fps Tenho aqui alguma luz Ouçam o áudio Outra coisa que eu tenho a ver Malta este foi então um vídeo aqui um pequeno resumo das câmaras deste Poco F4 GT Muito honestamente e resumindo também dando aqui a minha opinião final aquilo que eu fui dizendo ao longo deste vídeo Acho que temos aqui umas câmaras excelentes não temos aqui umas câmaras que eu possa dizer que são perfeitas também não há nada que seja perfeito Qualquer das formas acho que vocês irão ter aqui um bom conjunto de câmaras e se era a vossa dúvida neste smartphone se houve uma dúvida em comprar este smartphone para os amantes de foto ou de vídeo Então espero principalmente que este vídeo vos tenha esclarecido nesse sentido e vocês não se vão responder com toda a certeza Muito obrigado a todos vocês que assistiram mais uma vez e a mais um vídeo Um grande abraço Tchau 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 Tchau